Fala meu povo, beleza? Ian aqui na área. Nesses vídeos aqui eu vou sempre trazer casos reais, pessoas como você, desafios aí que você talvez esteja sentindo preso a CLT, escravo do sistema, pra que eu possa te ajudar te orientando, trazendo dicas práticas, trazendo caminhos possíveis aí pra você demitir o seu chefe com mais segurança e conseguir criar um negócio online aí de maneira mais confortável, sustentável, que você consiga dar esses passos aí, vendo que é possível. Então manda aí embaixo sua dúvida, seu questionamento, explica o que você está vivendo aí de desafio, que vai ser um prazer poder pegar a sua dúvida aí pro próximo vídeo. Eu vou trazendo alunos, mentorados, vou trazendo um monte de gente aí pra que esse conteúdo fique o mais prático e real possível pra você, beleza? Quando eu procurei o Ian, eu já tinha passado por alguns processos de autoconhecimento. Então eu já até tinha alguma noção do meu propósito, meu grande desafio era colocar ele no mundo. E nesse caminho, antes do Ian estar na minha vida, embora eu seja muito grato pelos meus mentores, eu não tinha muita identificação com eles. A impressão que eu tinha é que eu não conseguia fazer o que eles fazem ou ao menos chegar perto. Eram discursos muito pomposos, termos muito alinhados, fotos muito sérias no Instagram. E quando eu vi o Ian sendo quem ele realmente era, com foto de regata, com vídeo sem camisa, viajando o mundo, falando a linguagem que ele realmente acredita, eu entendi que eu finalmente poderia ser eu mesmo. Então galera, esse é um ponto fundamental pra quem tá querendo criar um negócio online, querendo desenvolver um projeto em paralelo, que tá fazendo hoje. Então esse é um dos pilares aí pra você ter algo que seja verdadeiro e sustentável, que é a autenticidade. A autenticidade, se você não abraçar quem você é de verdade, você vai tá só trocando de máscara. Hoje talvez você viva uma máscara corporativa, né? Aquela pessoa no escritório, pros colegas. Às vezes dentro da própria empresa você tem várias máscaras, né? Porque você age de uma forma com a diretoria, age de outra forma com a sua equipe, age de outra forma com os colegas. Então é muito importante você começar a quebrar essas máscaras, porque as máscaras, elas só escondem o que você é de verdade, o que você é que vai conectar com as pessoas. Então pra um projeto digital, pra você criar um negócio online, se você criar a partir de bases não verdadeiras, de mentira, de ilusão, isso não tem como decolar. Então se você tá pensando de verdade em demitir o seu chefe pra começar a trabalhar com um projeto online que te dê independência financeira, que gere valor pra outras pessoas, que conectem com o seu propósito, com a sua verdade, com a sua essência, com seus valores, você precisa entender muito bem a importância da autenticidade. E se você, como é o meu caso aqui, trabalha, porra, de sunga vários dias, né? Porque eu acordo de manhã, pego meu sol e tal, e não tenho reunião, tô ali escrevendo meus conteúdos, escrevendo meu livro, porra, eu trabalho de sunga, então eu fico sem camisa o dia inteiro, eu uso regata, eu uso camisa aqui de, porra, surf, sei lá o quê, Austrália. E é isso, não vou botar terninho, gravata, não vou fazer vídeo com roupa social, porque alguém de marketing pessoal disse que você precisa passar uma imagem de um executivo, sei lá o quê, porra nenhuma, você passa a imagem que você é. Se eu estivesse atendendo um mercado executivo, falando com CEOs, né, e, porra, vendendo consultorias de milhões, aí seria outra parada se eu também quisesse fazer isso, mas eu não quero, eu quero ajudar pessoas que se identificam comigo, se identificam com a minha verdade, com a minha história, com a minha transição, com o que eu tô construindo agora, que é pautado em liberdade, que é pautado em prazer, estilo de vida, que são negócios que me dão flexibilidade pra poder viajar o mundo, né, fazendo o que eu gosto, ajudando pessoas, ganhando dinheiro com isso, e, porra, foda-se, se eu tô de bermuda aqui, e é isso, não uso cálcio, sei lá, a última vez que eu usei, então eu preciso transparecer isso de uma maneira muito verdadeira, e se eu falasse com discursos pomposos e tal, isso daí me afastaria, né, do que eu sou, e isso causaria dor pra mim, porque eu estaria vivendo aqui uma máscara esprota, as pessoas sentiriam isso em algum momento, né, a mentira, ela não consegue se sustentar, então a autenticidade de você abraçar suas sombras, se abraçar por completo, né, e falar de vulnerabilidade, falar dos problemas que você tem, falar dos desafios que você vive, isso tudo é fundamental pra você criar algo que vai durar, esse é o ponto aqui, tá, e cuidado, porque talvez você tenha sido formatado durante muitos anos a viver máscaras com a sua família, no trabalho, com o seu companheiro, companheira, cônjuge aí, com grupos diferentes e compartimentos diferentes da sua vida, e talvez esse não seja um movimento tão simples pra você, uma vez que você cria um negócio online, mas é fundamental, nesse caminho de autoconhecimento, nesse plano de transição que você está desenhando aí, que você olhe pra esse aspecto, pra que você crie coisas não pra alimentar desejos, sonhos e verdades dos outros, mas sim a sua, porque se você simplesmente pedir a missão e criar um projeto, um negócio online, só pra agradar o seu pai, ou seu cônjuge, ou agradar o mercado, seguindo aí fórmulas prontas, provavelmente vai dar merda, provavelmente não vai dar certo, tá tudo bem, se você errar, você vai aprender e vai melhorando, mas o que eu tô tentando te trazer aqui é coisas que eu já vivi, coisas que eu ouvi, né, coisas que eu li, então, coisas que estão aí mostrando as pessoas que já fizeram esse caminho e entendendo que só quando encontraram de verdade, a sua voz, a sua autenticidade, a sua verdade, é que conseguiram voar, conseguiram ter mais tração, conseguiram gerar valor de verdade, então, é um ponto muito importante, né, o Arnaldo, ele conseguiu muito bem encontrar essa verdade dele, hoje ele é uma referência em coaches aí que falam de propósito, ele ajuda muitas pessoas, escreve um livro aí que, pô, foi best-seller, ele já foi convidado aí por Fátima Bernard, sem censura, a partir do momento que ele resolveu ser ele mesmo, e você vai ver, porra, camiseta branca, todos os lugares, cara simples, cara, meu irmão, estoico, um cara, porra, boa pinta, energia positiva, o cara tá ali, meu irmão, reunindo todos os valores e as coisas importantes pra ele, ele transparece isso diretamente, o cara que gosta da embaixadinha, que vai à praia, que faz stories sem camisa, que, porra, ajuda as pessoas com o coração aberto, porque ele encontrou essa verdade, uma vez que você encontra, você se liberta, é impressionante, porque senão você só vai trocar seis por meia dúzia, você vai sair da escravidão da CLT e vai entrando na escravidão do marketing digital, na criação de conteúdo, e quando você se vê aí, você tá perdido, quebrando a cabeça, tentando se encontrar, não sabe por onde começar, porque é um monte de guru, falando um monte de fórmula, jeito que você tem que fazer, siga dessa forma, você precisa postar todo dia, você precisa, não precisa por nenhum, você faz o que você precisa pra você, o caminho verdadeiro é o seu caminho, então você tem que só olhar pra dentro, descobrir esse caminho e começar a planejar essa transição, levando em consideração esse ponto, quanto antes você fizer essas perguntas e abordar esses elementos, mais chances você tem de construir, desenhar algo, uma página em branco, verdadeira, alinhada, porque quando você já pega um negócio ou você já tem 3, 4 anos de negócio, aí você tem que passar pra um reposicionamento e é um monte de coisa que eu tô vivendo agora, porque eu fui descobrindo isso aos poucos, eu tive um ciclo que eu queria falar muito com nomes digitais, porque era o que eu tava vivendo, eu tava empolgado, então eu criei o curso Hackeando Sua Viagem, eu falava muito das minhas experiências pelo mundo, eu falava das vantagens de você ter essa liberdade geográfica e tal, e é do caralho, só que eu comecei a ver os lados desafiadores e eu comecei a entender que, pô, esse era apenas um caminho, não era o único caminho, e aí eu não conectei mais e eu não tava mais sendo verdadeiro quando eu falava só disso, eu gosto de falar disso, é um aspecto do meu trabalho, mas não é o único, e aí eu passei a falar de outras coisas, eu continuo nesse ciclo, é um ciclo pra vida, mas sempre me perguntando, você deve sempre se perguntar qual é a sua verdade, o porquê que você tá fazendo isso, ó, não é à toa que eu tatuei aqui, não dá pra ver, mas é o why, o why é porquê, em inglês, né, e tá aqui no meu antebraço pra eu sempre me perguntar o porquê de eu estar fazendo as coisas, porque quando você não sabe o porquê de você estar fazendo algo, é porque você não tá fazendo de forma verdadeira, o porquê é a grande essência, o grande motivador pra você fazer algo, então, pergunte-se porquê, né, primeiro, porquê que você quer demitir o seu chefe, depois, porquê que você quer criar tal tipo de projeto, porquê que você quer falar tal tipo de mensagem, e isso daí vai te ajudando a refinar, né, o que você tem pra falar de forma mais autêntica, de forma mais verdadeira, conectado com o que você é, né, o que você nasceu pra ser, e dessa forma, você vai ter muito mais sucesso de vender, de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de alcançar a sua independência financeira, porque se você olhar todo mundo de sucesso que tem aí pela frente, né, provavelmente você vai ver isso em comum, né, não são pessoas neutras que só copiam, são pessoas que são elas, únicas, então, seja você, esse daí é um caminho muito fácil de ser, porque você é o que você é, só quebre, talvez, algumas máscaras e alguns reflexos aí que você teve ao longo desses últimos anos, né, que não necessariamente são culpa sua, né, culpa de uma sociedade manipuladora que impõe verdades, né, formas de fazer as coisas, os nossos pais, os nossos professores, os nossos patrões, os publicitários, né, eu falo aí de um monte de P que vem fodendo com a nossa vida, então, esteja consciente, faça as boas perguntas, pergunte por quê das coisas e seja você mesmo, autêntico aí, que sem dúvida isso vai multiplicar muito a sua chance de sucesso, beleza? Então é isso, galera, se fez sentido, compartilha esse vídeo aí com uma galera nos grupos de WhatsApp, manda aí para todo mundo que você acha que possa se beneficiar dessa mensagem, e se você tem dúvidas, se você quer que eu analise o seu caso aí, o seu questionamento, bota nos comentários, me envia no direct, fica à vontade aí de entrar em contato comigo na bio, aonde for para eu te ajudar, eu tenho vários formatos de transformação que podem se aprofundar aí nesse seu momento de demissão do seu chefe para você se libertar da CLT e criar um negócio online, beleza? Conta comigo, valeu! Tchau!